E lá vou eu, melhor que mereço, pagando a bom preço, a evolução, ai se não fosse o violão, e o jeito de fazer samba, do tempo que quem fazia, corria do camburão, hoje não corre não, hoje o samba é decente, e ninguém aguenta ó gente, a força de um samba não, hoje quem faz samba fala, e quem fala atenção, força nenhuma cala a voz na multidão, e cantar, ainda vai ser bom, quando o samba primeiro, não for prisioneiro desse desespero e resignação, e lá vai minha voz, espalhando então, o meu samba guerreiro, se é o mensageiro da população, e lá vou eu, melhor que mereço, ai se não fosse o violão, e o jeito de fazer samba, do tempo que quem fazia, corria do camburão, hoje não corre não, hoje o samba é decente, e ninguém aguenta ó gente, a força de um samba não, pois quem faz samba fala, e quem fala atenção, força nenhuma cala a voz na multidão, e cantar, ainda vai ser bom, quando o samba primeiro, não for prisioneiro desse desespero e resignação, e lá vai minha voz, espalhando então, o meu samba guerreiro, fiel mensageiro da população, e lá vou eu. Tchau, tchau. Tchau.